E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Fazia tempo que eu não trazia vídeos aqui do R36S e eu resolvi fazer esse vídeo para discutir um pouquinho sobre o portátil hoje em dia. Então se você tem o aparelho, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda com o que eu vou dizer ou não. E se você não tem, eu espero ajudar você a decidir se vale a pena ou não estar adquirindo esse portátil hoje em dia. Primeiro, vamos levantar o questionamento em relação ao preço. Eu acho que é um dos maiores fatores para que você compre ou não um dispositivo portátil. Hoje nós temos altas taxas que impossibilitam a gente comprar tudo o que a gente quer. E o R36S ainda é um portátil que está valendo a pena importar. Vira e mexe a gente encontra preços na faixa de R$145, R$150, e aí tem a taxa dos impostos, né? Mas geralmente o portátil sai aí na faixa já com imposto na faixa de R$200. É óbvio. Não é todo momento que a gente vai encontrar portátil nesse preço. Eu vou deixar aqui na descrição o menor valor de loja confiável que eu ia encontrar no AliExpress. Porém, pode ser que ele esteja mais caro do que esse valor que eu falei. Então, não leve em consideração que você vai sempre encontrar aí ele na faixa de R$145, R$150 sem impostos, tá? Eu estou passando o valor sem somar o imposto. Como eu disse para vocês, o valor total vai dar na faixa aí de R$200. Ele roda muita coisa, né? Desde Nintendinho, Nintendo 64, Game Boy, até Nintendo DS, Dreamcast, PS1, PSP. Tem muita coisa aqui. A comunidade abraçou esse portátil e a gente encontra diversos ports para instalar aqui. Além de vários sistemas que a gente pode estar colocando também no R36S. O meu aqui eu não modifiquei, está com o ArcOS ainda. Eu acho que é um sistema bom. Não vejo tanto problema nele e por isso não resolvi mudar. Eu estou com uma falta aqui de microSD porque eu queria estar testando outros sistemas aqui. A falta de tempo, a falta de microSD fez com que, enfim, eu acabasse não testando, né? Até em relação a essa falta de tempo que eu digo para vocês, é que eu peço para você já deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Que ajuda demais a gente continuar a fazer esse trabalho aqui no YouTube, né? Sem vocês, nada disso seria possível. Além dos jogos que nós temos aqui, além do preço, ele tem um bom acabamento, né? Para um portátil que custa nessa faixa de preço, sem nenhum tipo de rebarba, né? Um aparelhinho bonitinho. Já deixo claro que ainda está valendo bastante a pena o R36S. Embora a gente tenha esses botões de ombro aqui que são barulhentos, não são os melhores botões de ombro. Definitivamente. É muito barulhento. As vezes ele trava aqui, mas nessa faixa de preço, alguma coisa ele tinha que ter de ruim. A bateria é removível. Pode não parecer, mas isso é um ponto muito positivo, é algo muito bom. Eu já tive problemas com portáteis, onde eu tive que abrir e retirar a bateria, porque ela inchou. Eu estou com esse portátil aqui há bastante tempo, desde o lançamento, não tive nenhum tipo de problema. Porém, eu já falo para vocês o seguinte, se você pensa em comprar um carinha desse aqui, uma das coisas que você precisa ter é um micro SD. Se você de repente está pensando, ah, eu não vou mexer, vou deixar do jeito que está, beleza. Deixa do jeito que está, mas compra um micro SD de boa qualidade, deixa guardado. Porque pode ser que uma hora ou outra vai dar problema. No R36S eu não tive nenhum tipo de problema com arquivos corrompendo, com cartão corrompendo, mas no R35S eu tive. O cartão do R35S corrompeu, tá? Então, se você de repente está pensando em comprar, escuta aí o conselho e compra, tá? Um micro SD de boa qualidade, pode ser um Lexar, que sempre está com preço bom no AliExpress, ou de repente um SanDisk. Eu vou deixar aqui na descrição também, micro SD de qualidade aí para você estar adquirindo. É o ideal a gente ter aí um micro SD de qualidade, porque pode ser que uma hora ou outra vai dar problema. Em relação a outros sistemas ser instalados, é até legal você de repente ter dois cartões e colocar sistemas diferentes nele aí e testar qual é o melhor. Porque pode não parecer mais uma coisa aqui ou outra ali, sempre muda no sistema. E você de repente vê uma diferença tão grande em algum jogo que você gosta, que de repente outra pessoa não percebe. Eu falo isso porque eu disse para vocês que o RKOS está me servindo muito bem e por isso eu não vi necessidade de mudar. Mas pode ser que para você o RKOS não seja legal, porque aquele jogo que você gosta não roda tão bem, ou não roda da forma que você gostaria que rodasse. E a instalação de um outro sistema pode estar melhorando isso de repente, tá? Então é interessante, como eu disse, comprar o micro SD. Se não for para fazer esse teste com sistemas diferentes, ter aí guardado, porque uma hora ou outra pode ser que dê problema. A gente tem que levar em consideração que esse portátil, né? Ele custa aí com impostos, é óbvio, quando a gente encontra com preço bom na faixa de 200 reais, como eu disse. Então o preço dele de custo é um preço baixo. E não dá para esperar muito, não dá para esperar que tenha um micro SD excelente. Mas, ainda assim, é algo absurdo como que um portátil nesse valor tenha a qualidade que tem. A tela desse aparelho é muito boa, quem tem sabe a qualidade dessa tela, né? Então, assim, é incrível saber que dá para fazer um portátil barato e com a qualidade que ele tem. Outra coisa que eu queria levar em consideração é que eu também não tive problema com a bateria, né? A bateria não inchou, diferente de outros portáteis, como eu disse. E tem aí aguentado bastante na faixa de 4 ou 5 horas de jogatina, da mesma forma que era quando eu adquiri ele lá na época do lançamento do R36S. Esse carinha aqui furou a bolha, então muita gente que não conhecia o R36S passou a conhecer. Isso é bom porque traz uma popularidade ainda maior para a comunidade, para esse tipo de conteúdo que a gente gosta tanto. E a gente espera que as empresas continuem fazendo portáteis com bom custo-benefício, como é o caso do R36S. Então, o que eu falo para você é o seguinte, se está pensando em adquirir um R36S, saiba que ele não é perfeito, mas é o melhor portátil para se importar ainda hoje. Ainda é o rei do custo-benefício e se você não tem nenhum dispositivo portátil, tenho certeza que você vai gostar bastante. A não ser que você tenha mãos muito grandes ou você vai jogar com esse carinha utilizando bastante o L1, L2, R1 e R2 do lado aí da esposa ou do marido, né? Porque faz um barulhão e aí você não vai deixar ninguém dormir. Esse pode ser aí um dos maiores problemas. Mas, tirando isso, um aparelhinho que funciona super bem, como eu disse para vocês, eu não tive nenhum tipo de problema. Então, eu recomendo bastante para você que ainda não tem um R36S e pensa em adquirir um portátil que tenha um bom custo-benefício. Se você concorda comigo ou você discorda, deixa aqui para mim nos comentários. Lembrando que eu vou deixar um link aqui para você que pensa em adquirir um R36S. Tem muito conteúdo desse carinha aqui no canal, tem vídeo aí testando os melhores emuladores separadamente, tem vídeo aí que eu testei mais de 20 jogos de Playstation 1, tem unboxing, tem review, tem PSP, Nintendo DS, tem de tudo, tá? Então, dá uma procurada aqui que eu tenho certeza que, de repente, o teste que você queria ver nele aqui, você vai encontrar aqui no canal, porque tem muita coisa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha que fortalece bastante aqui o nosso conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você é novo e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!